Com vocês, a coleção de babais! Sete anjinhos, ou será que não? Irmãos bonitos, chame de anjinhos! Os meus filhos não são feras, e eu sei como educá-los. Ai, papai, sabe nada. Já foram dez, senhor Fernando, em apenas um mês. Mas está chegando uma babá que vai mudar essa história. Não vai durar nenhuma semana. Vamos tornar sua vida impossível, querida. De coração pra coração. É conversando que a gente se entende, tá? O que você acha da Ana? Apostaria nela. Meu coração é teu. De volta nesta segunda, 5h15, nas novelas da tarde do SBT. Música 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 Música